Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saúde Informa. Eu sou a Suelen Dutra e vamos juntos rumo à sua melhor versão. Nosso programa acontece de terça a sexta às nove e meia da manhã, muito bate-papo, treinos elaborados especialmente para nós, porque eu treino com você. E uma super dica de nutrição. Vamos juntos! Nosso bate-papo de hoje tá diferente, estamos num local diferente, já perceberam, né? Mas você já conhece o local, nosso cantinho de treino e hoje nós temos uma super convidada. Profissional de Educação Física, Suelen Bequinceio. Suelen, Su, me achará que tá sempre elaborando nossos treinos e ela veio hoje bater um papo com a gente. E aí, Su, fala um pouquinho sobre você. Bom dia! Eu me chamo Suelen Bequinceio, profissional de Educação Física há sete anos, pós-graduada em Biomecânica e treinamento personalizado, pós-graduando em Fisiologia do Exercício, ex-atleta de handball. É um currículo, hein? Muito bom, Su! Semana passada a gente estava conversando sobre o meu processo de emagrecimento e eu falei que eu fiz todo o meu processo de emagrecimento com a caminhada e com a musculação. E eu queria a sua opinião, porque as pessoas têm muita dúvida, né? É possível emagrecer fazendo musculação? É, é possível. Na verdade, a musculação tem sido uma nova ferramenta para o emagrecimento. As pessoas têm trabalhado de uma forma diferente, porque o gasto calórico da musculação, às vezes, é muito maior do que o gasto que a gente faz no treinamento aeróbico. Se usa bastante o aeróbico, usa, mas tem que ser trabalhado de forma diferente. Por quê? Se você ficar só no seu treinamento de aeróbico, você vai ter uma perda não só de massa gorda, mas como de massa magra também. E é o que a gente não quer, né? Cara, isso é muito importante, que eu vivi muito isso, que no começo eu pensava assim, nossa, eu preciso fazer muito cardio. Tinha que morrer na esteira, fazer muito mais o que era besteira, bicicleta, do que fazer o treino de musculação em si. Na verdade, isso acontece até hoje, porque as pessoas, elas entram com o foco, vou emagrecer, vou fazer uma hora de esteira, uma hora de bicicleta e tá feito. Não, porque já foi provado cientificamente, esse mito foi quebrado. Você fazendo musculação, o gasto calórico, sim, ele é maior, até porque quando você acaba tendo uma intensidade maior na musculação, você quando tá em descanso, que a recuperação do seu músculo ainda tá em perda, você ainda tá perdendo ali. Geralmente dura meia hora, dependendo da intensidade, você ainda tá perdendo. Então você tem um gasto durante e pós o treino. E você acredita, então, que mais ou menos um equilíbrio entre o aeróbico e a musculação num processo que a pessoa quer emagrecer? De hora, assim, quanto tempo que precisa, quantas vezes na semana? Su, eu acho que, eu não acho, né, na verdade. Você trabalhar com os dois em conjunto é um conteúdo pra isso, pra isso que existe o profissional de educação física. Exatamente. Você não pode fazer, porque a dieta que eu fizer pra mim, ou o treino que eu fizer pra mim, não vai servir pra você, não vai servir pra sua amiga. Então nunca vai servir. Então procura, porque a gente vai trabalhar em cima do que você quer. Quer emagrecer? Tantos quilos. Ah, a gente pode fazer um aeróbico aqui, junto com um treinamento de musculação ali. Porque a gente junta os dois. A gente tem o treino, são treinos variados. Tem o treino de HIIT, métodos pirâmides, então são métodos que a gente usa em cima disso. Mas tem a limitação do aluno. Tem a limitação. Todos nós temos limitações. E a gente precisa respeitar isso. Isso é verdade, gente. É muito importante você ter um profissional habilitado, te acompanhando, pra que você consiga chegar ao seu objetivo de forma saudável, sem se machucar, sem abuso. Eu já passei por essa questão de achar que eu tinha que fazer muito aeróbico. E na verdade, a minha experiência foi o seguinte. Eu comecei a perder peso realmente, mas também não perdia muita massa magra. Não ganhava massa, né? E o que acontece? No processo de emagrecimento, a gente tá cheio de gordura. Se a gente só vai perdendo a gordura, vem a bendita flacidez. Flacidez, a flacidez. E aí foi que eu fui instruída por educadores físicos que eu precisava ganhar massa muscular, né? Pra preencher até esse vazio que a gente tem depois do processo de emagrecimento. Exatamente. Por que que acontece? O excesso do aeróbico faz isso com você. Você libera muitos hormônios que não são possíveis ali pra ganhar massa. Ah, mas tem treinos aeróbicos que ganham? Não. Isso se chama treino de HIIT, que é o treino de intensidade. Então as pessoas confundem, porque acham que vão fazer muito aeróbico e vão ganhar porque tá ali numa intensidade grande, porque bota a inclinação. Não, não é assim. Tem que ter o conjunto. É o conjunto. Na verdade, tudo. É um conjunto da alimentação, é o conjunto do exercício físico, é o conjunto da sua vida cotidiana. Porque não adianta você ir uma ou duas vezes pra academia, né? Então... Precisa ter uma disciplina, né? Ter uma... tem que ter uma rotina de treinos, né? Porque não adianta a gente achar que um ou dois dias na semana vão fazer o efeito que a gente gostaria. Não é assim. Não, não. A gente precisa... No mínimo, três vezes na semana. Isso pra começar. Porque se você já vai sair do sedentarismo... Então, eu particularmente indico três vezes. Porque você tá entrando numa nova rotina, seu corpo vai passar por processos doloridos, porque dói. Vai doer na primeira, na segunda, na terceira semana. Mas a dó passa. Acredite, vai passar. Mas depois vai mudar e vai voltar a dor. Porque a mudança de estímulo faz doer. Se você move aqui uma coisa e se adapta, que é o corpo vai sofrer adaptação fisiológica e neurológica. Então, aquilo ali vai fazer você ficar de uma forma. Só que se você ficar naquela constância ali, naquele momento, só num movimento, você vai precisar mudar ele. Porque senão você vai adaptar e já não vai ter mais o gasto calórico que a gente quer pro emagrecimento. Cara, isso é muito importante. E eu percebi isso muito no meu treinamento. No meu processo de perda de peso, eu tive o processo de perda. E chegava os momentos que parava, né? Eu continuava fazendo a quantidade de exercícios, continuava com a alimentação, só que o corpo não evoluía mais. Exatamente. E precisava variar o estímulo. E aí eu comecei a realmente fazer essa variação. O estímulo faz com que você perca. Não é só o exercício, a quantidade. Eu posso ter uma intensidade pra botar uma intensidade de treino, mas se você se adaptar aquilo ali... Porque o corpo adapta. Tudo se adapta. Você é adaptativo. Então, se você se adaptar aquilo, você vai fazer aquele movimento, nem músculo você já vai ganhar mais. E nem vai perder. Então, não tem mais a intensidade que tinha pra você que era iniciante. Por isso que tem que ter essa mudança. Por isso que o professor tem que estar contigo constantemente. Mais uma coisa que eu percebi que é muito importante também. É bom que, assim, eu vivi isso, né? Então, foi a minha percepção. Com o ganho de massa muscular, e eu fazia todo um acompanhamento também. Você vai acelerando o seu metabolismo também, né? Que o corpo precisa... Exatamente. Porque você começa a acelerar o metabolismo exatamente pelo fato do seu músculo. Você tá trocando a massa gorda pela massa magra. Então, você vai precisar do glicogênio, no caso. Você vai ter uma reserva maior. E quanto maior o músculo, mais o glicogênico guardado. Então, a gente vai ter um gasto sempre mais acelerado. Exatamente. Então, quando a gente ganha massa muscular, a gente começa a gastar mais. Precisar de mais energia pra manter o nosso corpo. Porque o músculo exige mais do que a gordura, não é isso? Exatamente. Então, com certeza, assim, a musculação foi fundamental pra mim no meu processo de emagrecimento. A musculação é fundamental pra qualquer movimento, qualquer esporte. Porque você precisa do fortalecimento do músculo. Não adianta. Se você é um excesso, seja o excesso de corrida, excesso, tudo em excesso você vai estragar. A musculação é a base, isso. É a base. Eu falei isso semana passada, hein? Que a musculação é a base pra prática de qualquer atividade física. Com certeza, a gente tem que... Eu acredito que a gente tem que procurar um esporte que a gente se identifique, que a gente fique feliz. Isso que é importante é se movimentar, sim. Movimentar o seu corpo. Gerar energia no seu corpo. Mas a musculação é a base pra questão de saúde, né? Eu sou muito... Eu defendo muito... Você falou uma palavra muito jovem. Eu defendo muito o movimento. Sai da inércia. Se você não tá acostumado a fazer musculação, mas não gosta, poxa, dança, vai dançar, vai correr, vai fazer algo que você goste. Mas tenta incluir pelo menos duas vezes na semana a musculação. Você vai precisar. Porque se você só gosta de correr, você vai ter um desgaste na sua articulação do joelho, é tornozelo. Então você vai precisar de uma musculação pra fortalecer aquilo. Gosta de dançar? Gosta. Mas trabalha com todas as articulações do corpo, gente. Eu também danço, então eu sei o que é isso. Então você precisa fortalecer. Então a musculação é a base pra qualquer coisa. Maravilhoso. Viram, né, gente? Como a gente conversou, tá aqui, ó, a Su confirmando pra gente. Dá pra emagrecer fazendo musculação. Na verdade, a musculação ajuda no processo de emagrecimento e muito. E a musculação é a base pra prática de todas as outras atividades. Lembra que a musculação, ela faz você emagrecer. Mas o balanceamento alimentar é tudo. Com certeza, né, gente? Não adianta passar 5 horas na musculação e sair de lá comer uma caixa de bombom, né? Mas a gente vai falar dessa dica de nutrição no próximo bloco. Su, gratidão. O nosso treino de hoje vai ser super especial. Estamos aqui com a Su, minha xará, Suelen Bekseio, profissional de educação física que sempre prepara os nossos treinos. E ela vai treinar com a gente. Conta, Su, o que tem no treino hoje? Hoje, o SUSCA, preparei especialmente 4 rounds, 15 repetições, 1 minuto de descanso. Serão 4 exercícios. Polichinelo duplo. Agachamento com remada alta. Abdominalzinha, rotação de tronco. Vou demonstrar, vou demonstrar. Aí. E vai aquecendo. E abdominal remador. Preparados? Preparados? Pega a água. Então, vambora. 3, 2, 1, foi. Para esquentar. Aquecer o corpo. Muito bom. Continua. Muito bom. Respira. Agachamento agora. Calada alta. São 15 repetições. Todos os exercícios são 15 repetições. Vai no seu tempo. 3, 2, 1, foi. Conecta o seu corpo. Respira. Não esquece de respirar. Não esquece de respirar. Respira. Tente o seu corpo. Sente a sua respiração. Vamos lá no chão. Vamos lá no chão. Conecta o seu corpo. Conecta o seu corpo. São 15 para cada lado, né? 15 para cada lado. Consciente, gente. Então, são 30 repetições, hein? Preparado? 3, 2, 1, foi. Muito bom. Já fica no chão, que a gente vai para o pé. É treinador. 15 repetições. Conecta o seu corpo. Consciência. 5, 3, 2, 1, foi. Respira. Muito bom, muito bom. Foi o primeiro round. Um minuto de descanso. Bebe uma água. Vai aquecendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Segundo round, lembra, 15 repetições, foi! Respira! Muito bom, muito bom! Prepara agora que vai ser agachamento, corremada alta. Com licença, conecta com seu corpo, sente a energia do seu corpo. Vamos! 3, 2, 1, foi! Contraia o abdômen, sente o movimento, para o seu limite. Muito bom, continua! Maravilha! Respira, vamos para o chão. Botação de tronco. Vem na branca. Conecta com seu corpo. Consciência. Abriu a minha empresa. A gente está com a mão da chave. Vamos embora, preparados? São 30, porque é 15 para cada lado. 3, 2, 1, foi! Respira. Vai acabando, segura. Vem na... Muito bom! Vamos para o chão, já prepara. 3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! Tá ficando muito alto. Deve na água. Tinha um pouco de descanso. Tinha um pouco de descanso. Tinha um pouco de descanso. Muito bom. Continua. Acho que foi, hein? Acho que foi. Muito bom. Prepara. Agachamento. Respira. Agora vai ter que encontrar o abdôo no agachamento, hein? Tinha um pouco de descanso. Estava lá bem. Estava descanso. Estava descanso. Estava descanso. De nada. Bora, vamos? Top 15. 3, 2, 1. Foi! Despegue no seu corpo, no seu limite, no seu tempo. Muito bom. Respira. Vamos pro chão. Contação do tronco. Prepara. Consciência. 1, 2, 3, 2, 1. Foi! Aguenta. Tá acabando, não? Tá acabando, não? Ó! Ó, eu acho que a gente pode ter um pouquinho a mais. Acontece. É, gente. Prepara, prepara. Top 15, hein? 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2. Busca. Uhul, muito bom! Um, fechamos o terceiro round, bebe o mago que a gente vai pro quarto. Um, fechamos o primeiro. Um, fechamos o primeiro. Bebeu água? Vamos embora. Agora é o último round. Último round. Não desiste. Continua. Aguenta. Vamos junto. Prepara. Três, dois, um. Foi! Conecta o seu corpo. Fechira. Aguenta. Você não está sozinho. Vamos aqui, ó. Juntinho. Último. Muito bom. Respira. Agora é o agachamento. Somou. É o último agachamento. Tá bom? Concentra. Dentro do seu corpo. Respeitando o seu corpo. Conectado o seu corpo. Vamos lá. Três, dois, um. Foi! Com o lado do dom. Encaixa a chácula no seu tempo. Muito bom. Muito bom. Vamos. Segura. Boa. Vamos pro chão. Vamos embora. Vai acabando. Não desiste. Voltação de tronco. Três, dois, um. Foi! Respira. Aguenta. Falta pouco. Boa. Ficou no chão. Vamos pro formador. Não desiste. É o último. Segura. Segura. Três, dois, um. Foi! Uhul! Que treinão! Vai deixará. Pronto. Pronto pra viver o melhor dia da sua vida. Vamos embora. Nossa dica de nutrição de hoje. A gente vai continuar aqui com a Suelen Bequinceio. Que a gente está conversando sobre emagrecimento, processo de musculação e pela experiência dela. Su, me conta o que você acredita ser um bom caminho nesse processo da perda de peso com a prática da musculação? Bom, Su, como eu já falei, eu acho que todo profissional, todo caminho tem o seu profissional. Eu, particularmente, Suelen, acho que um balanceamento de alimentação é o que leva ao emagrecimento. É o que eu sempre falo. 70% do emagrecimento vem ali, na alimentação. 30% vai ser da atividade física. Não adianta, foi o que você falou anteriormente, não adianta você ficar 5 horas numa academia, 5 horas se matando de treinar. Vai comer um hambúrguer, vai comer uma caixa de bombom. Você tem que fazer o balanceamento disso. Você pode trocar, você pode ter a escolha. Você pode tirar um carboidrato, um arroz. Cara, a farinha branca é o veneno, né? Eu falo isso porque, cara, se você tira coisas e substitui por algo saudável, você já começa a ver o processo no seu corpo mais rápido. Acho que a junção de tudo faz o emagrecimento ver. É verdade. É se sentir mais saudável, consumir de forma mais saudável, né? Eu falo aqui que o nosso lema qual é descascar ao invés de desembolhar uma alimentação mais natural possível. E uma coisa muito importante que você falou que a gente ouve muito, tipo assim, ah, como eu tô treinando, eu posso comer, mas eu treino, eu posso me acabar no final de semana. Não adianta, né? Tem que ser um equilíbrio, né? É o famoso dia do lixo, né? Dia do lixo. Dia do lixo. Que eu já não gosto nem desse termo, gente. A gente ainda vai conversar sobre isso, porque comida não é lixo, né? É porque as pessoas fazem isso. Dia do lixo. Eu acho que é normal uma refeição livre. Eu tinha, mesmo no meu processo de emagrecimento, eu tinha uma refeição livre. Mas é a gente aprender a se alimentar com consciência sempre, né? Su, eu não defendo a restrição. Você não precisa cortar, você pode substituir. Eu defendo isso, eu falo isso e faço isso. Porque, cara, a gente é ser humano. Ah, não é possível que você não pode comer um chocolate, um louço. Uma vez ou outra. Mas a quantidade que vai fazer, quantas vezes... Pô, tem gente que come três vezes por dia chocolate. Tá estressado, quer chocolate. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. Se você tem a base, sabe que aquilo pode ser substituído por outra coisa, você vai substituir. Entendeu? É difícil? É. Não é fácil. Emagrecer não é fácil. Essa é a verdade. Falo isso porque eu trabalho com pessoas constantemente querendo um intuito, emagrecer. Só que é o que eu já falei. Não adianta você treinar aqui e comer besteira ali. É o equilíbrio. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo, gente. É o equilíbrio. É a consciência alimentar. A gente já vai ter o papo sobre a consciência alimentar. Mas acredito que é um tempo que a gente ainda pode conversar bastante. A partir do momento que a gente come com consciência, não existe mais certo ou errado. Você conhece o que faz bem e o que não faz bem pro seu corpo. E respeitando sempre o lema. O lema que é o nosso, que eu acho que vocês podem levar pra vida de vocês também. Descascar ao invés de desembrulhar a comida natural, o mais natural possível. Gratidão, Sou. Saia. A ciência.